não, não é a terra que é santa, santa é a presença que habita na terra, então quando Deus fala tira o sapato dos teus pés porque essa terra é santa, não é porque a terra é literalmente santa, é porque a presença santifica a terra, então é para tirar a sandália diante da presença, então é para tirar a sandália diante da glória e não diante da terra, o respeito aqui não é com a terra, o respeito aqui é com a presença, ele está diante da presença, ele está diante da graça, ele está diante de um Deus que tudo pode fazer, então tira a sandália dos teus pés porque você está diante de um Deus que é forte, unipotente, unipresente, uniciente, você está diante do Deus de Israel, o eu sou, então tira a sandália dos teus pés, não é a terra nem o local que é santo, santa é a presença, então diante dessa presença entra com respeito, diante dessa presença entra com reverência, não chega chegando, não faz fazendo, tira a sandália, você não está diante de qualquer um, você está diante de um Deus que abriu o mar, Josué, você está diante do Deus que mandou maná, que fez água brotar da rocha, que livrou Israel dos amalequitas e nossa, que deu tanta vitória para esse povo, tira o sapato, tira a sandália, porque a minha presença é santa.